Convidamos-lo a conhecer algumas visões sobre o mundo em que vivemos, através do olhar crítico de realizadores audazes e originais. A heart of God is really the heart of God. Where should I be able to go where I don't see one bit of advertising? To sleep. Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. So why don't we go somewhere only we know. Especial Documentários. Visões sobre a realidade. Domingo 19 de janeiro, a partir do meio-dia e cinco, no TVCine2HD. Domingo 19 de janeiro, a partir do meio-dia e cinco, no TVCine2HD.